E agora vamos falar um pouquinho da minha história Ela é uma joia rara, sua beleza é muito cara, vale mais que o diamante Ela é uma joia rara, sua beleza é muito cara, vale mais que o diamante Depois que eu encontrei ela, minha vida é primavera, é um paraíso em flor É um cantinho de ternura, não vivo mais aventura, só prazer e muito amor Meu passado de vazio, e o meu mundo que era frio, de tristeza e solidão Transformou-se em harmonia, emandou-se melodia, de uma linda canção Joia rara, preciosa, tão bonita, brilha, brilha cada vez mais Joia rara, me ilumina, me irradia, brilha e cada vez te amo mais Depois que eu encontrei ela, minha vida é primavera, é um paraíso em flor É um cantinho de ternura, não vivo mais aventura, só prazer e muito amor Meu passado de vazio, e o meu mundo que era frio, de tristeza e solidão Transformou-se em harmonia, emandou-se melodia, de uma linda canção Joia rara, preciosa, tão bonita, brilha, brilha cada vez mais Joia rara, me ilumina, me irradia, brilha e cada vez te amo mais E cada vez te amo mais E cada vez te amo mais Obrigado!